O fato aconteceu na última segunda-feira, quando a guarda municipal recebeu denúncias que dois homens estavam em uma moto vermelha praticando assaltos a pessoas e estabelecimentos comerciais desde o último domingo no bairro Santo Afonso e região. Dois bandidos foram presos por volta das quatro e meia da tarde na avenida 1º de Março, esquina com a rua São Leopoldo. Uma pistola 9mm, um carregador e um total de 30 munições foram apreendidas. Os bandidos de 33 e 27 anos foram levados para a DPPA de Novo Hamburgo. Um deles teria um mandado de prisão por homicídio, sendo membro da facção criminosa e morador da Vila dos Tocos, em São Leopoldo.